Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre a Anacampseiros filamentosa. É uma suculenta de folhas triangulares com coloração verde e vermelha, com pelinhos branco entre as folhas. Ela solta muitos pelinhos entre as folhas, olha. Quanto mais sol você der a ela, mais avermelhada ela vai ficar. Ela fica um tom avermelhado atrás das folhinhas, embaixo. Olha, como vocês podem ver aqui. Ela não está tão vermelhinha por conta que eu estava com pouco sol nesses dias, estava com muita chuva. É uma suculenta nativa da África. Forma um arbusto que aumenta o rápido enchendo o vaso e ficando pendentes. Ela enche o vaso muito rápido. Ela vai soltando suas mudinhas no caule mesmo. Olha quantas. É assim que você pode fazer novas mudas dela. você vai tirando essas mudinhas ali, olha. Já está com novas mudas. E a floração dela, eu até estou com hastes aqui, mas não abriram ainda. É em tom de rosa, roxo e branco. Ela é uma planta de muito fácil cultivo. Ela não funga fácil. Ela não requer muitos cuidados. Ela se propaga com muita facilidade. Enche muito rápido o vaso. Ela é uma suculenta de meia sombra ou sol pleno. Mas, como todas as outras, quanto mais sol você der a ela, mais bonita e colorida ela vai ficar. E também, ela daí não funga fácil. Gosta de ficar muito em meia sombra. Ela pode fungar muito fácil. Não só essa suculenta, como todas as outras. Elas precisam do sol, para ficarem compactas e bonitas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.